Um pequeno desvio muda totalmente o destino de uma pessoa. O mínimo de desvio na direção, nos passos que uma pessoa toma na vida, dado o seu devido tempo, se ela persistir naquele caminho desviado, ela vai chegar em um lugar totalmente diferente do que ela iniciou nessa jornada. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos ter um alvo. Quem viaja tem que ter um foco, tem que ter um destino, um alvo. E se quiser chegar nele, não deve se desviar do caminho. Mas são muitas as oportunidades, muitas as distrações na vida em si que procuram nos desviar. Todos na vida têm um desejo, desejo de felicidade, desejo de realização. Você talvez tenha um desejo de se casar, um desejo de ter uma estabilidade financeira. Você que preza, na verdade, pela sua salvação, pela sua alma. Você tem o desejo de alcançar a eternidade. Você deseja chegar no céu. Então, você tem destinos, objetivos na vida. Porém, saiba que todo caminho que vale a pena é marcado por dificuldades. É marcado por muitos atalhos, distrações. Quantas pessoas trilham um caminho rumo a alguma coisa, mas ali pegam um atalho, se distraem e saem daquele caminho. Como é o exemplo do jovem que vai para a faculdade, a fim de se formar, se tornar um profissional. Mas, naqueles quatro anos, cinco anos de faculdade, ele se distrai com os amigos, a bebedeira, a vida dos colegas da faculdade, namorada, namorado, etc. E, quando ele vai ver, ele não consegue concluir aquele curso. Ele desperdiça todo aquele tempo. Por quê? Porque ele entrou na faculdade com o objetivo, mas, no meio do caminho, se desviou dele por causa das distrações. Assim é na vida. Por isso, Deus nos chama, quando ele falou a Josué e tantos outros que ouviram o mesmo conselho dele, ele disse a Josué que ele não deveria se desviar da palavra de Deus, mas sim meditar nela dia e noite, não se desviar para a esquerda nem para a direita, quer dizer, andar retamente naquele caminho, com foco na palavra, para que ele fosse bem-sucedido em tudo o que fizesse, para que ele tivesse êxito nos seus esforços e vencesse os seus inimigos. Ou seja, a condição para a vitória era não se desviar da palavra, do conselho de Deus. E, quando ele falou para Josué ser forte e corajoso, muitos entendem essa palavra como uma palavra de anel, você tem que ser forte, você tem que ter coragem, coragem para fazer as coisas, coragem para enfrentar o inimigo, você tem que ser forte para enfrentar as lutas, mas não foi isso que Deus falou para Josué. Ele falou que ele deveria ser forte e corajoso para obedecer as palavras, para cumprir as palavras. Olha só, ser forte e corajoso para obedecer o que Deus diz. Porque se você for forte e corajoso, porque tem que ser forte e tem que ser corajoso para obedecer palavras que são totalmente contrárias às palavras desse mundo, para você obedecer a Deus, você tem que se destacar da maioria das pessoas nesse mundo, você vai andar na contramão, você vai ser criticado, por isso tem que ser forte, tem que ser corajoso. Se você for forte e corajoso para praticar essas palavras, Deus vai cuidar do resto. A própria palavra dele garante que nenhum inimigo vai resistir diante de você todos os dias da sua vida. A própria palavra garante que você vai ser bem-sucedido aonde você for. Então a sua preocupação não tem que ser forte para aguentar o problema que você está sofrendo, ser corajoso para tomar uma atitude aqui ou ali. Você tem que ser forte e corajoso para obedecer a palavra e não se desviar dela. Essa é a nossa força. Não nos desviarmos. Ora, o rei Salomão falou lá em Provérbios, para o entendido, para o entendido, quer dizer, a pessoa que pensa, a pessoa que raciocina, a pessoa que usa o seu cérebro, para o entendido, o caminho da vida leva para cima. para que se desvie do inferno embaixo. Guarde isso. Provérbios 15 e 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Quer dizer, quem pensa, quem pensa, caminha para cima. quem pensa, segue olhando para o céu. Segue rumo à sua salvação, rumo à eternidade. Se desvia do caminho que leva para baixo. O entendido sabe que há caminhos que levam para cima e há caminhos que levam para baixo. Então, o entendido, o prudente, o sábio, o que pensa, ele vê o caminho que leva para baixo e por mais atraente que ele seja, porque normalmente é, ele diz, não, 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 eu não sou burro, eu não vou por aqui porque eu sei aonde isso vai levar e eu não quero chegar lá. Então, ele não se desvia. Isso é que é importante você entender. Um pequeno desvio muda totalmente o destino. Não se desvie. não desvie os seus olhos de onde você tem que olhar. Não passe a olhar para outras coisas, outras pessoas. Você que está olhando aí, você está passando o seu tempo nas redes sociais, olhando a vida dos outros, você espiando a vida de incrédulo, admirando a vida de incrédulo, admirando a vida de ímpio, a vida de pessoas perturbadas. Você se diz um cristão, uma cristã, mas você fica admirando quem não tem nada para te dar. Seus olhos estão se desviando do verdadeiro caminho, do verdadeiro exemplo da palavra e você quer aquilo que os outros que estão perdidos têm. Supostamente, quer dizer, você inveja a vida dessas pessoas, você quer a vida dessas pessoas, você acha que elas são felizes, quando na verdade elas estão ostentando uma vida de aparência na sua grande maioria. Praticamente sem exceção. Praticamente. É raro. Eu não conheço ninguém que possa ser uma exceção. Ora, mas você fica aí olhando, olhando para os lados, olhando nas redes sociais, dando ouvido às pessoas, se desviando no ouvir, você deixa de ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir certos gurus, você quer saber o que o guru A, B ou C está falando, as vozes desse mundo estão falando, quando Deus diz que a gente tem que meditar na palavra dele de dia e de noite, você fica procurando outras palavras de outras pessoas, você desvia os olhos, você desvia os passos, começa a ir a lugares que você não deveria ir, começa a colocar os pés aonde você não deveria estar, quando você menos perceber, é isso aqui que aconteceu com você, você se desviou para o inferno embaixo, talvez você está aí agora no inferno, embaixo, você já está sentindo o calor do inferno na sua vida, porque você desviou do caminho, mas olha, assim como um desvio do caminho certo leva para o mal, você também pode desviar do caminho do mal para o caminho bom, o caminho de Deus, aí onde você está, você também pode desviar, retomar o caminho certo, mudar de direção e dizer, eu não quero mais isso, chega, eu não quero mais, não chega, eu não quero mais, como a jovem que costumava sair para a balada, todo fim de semana ela saía para beber, 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 ficava com um monte de homens, saía com as amigas para beber, e quando um dia ela decidiu que ela não iria mais acabar com a vida dela do jeito que ela estava, a amiga chegou para ela na sexta-feira falando, e aí amiga, vamos, como toda sexta-feira ela fazia, e ela disse para a amiga assim, olha, desculpa, mas eu tomei uma decisão na minha vida, eu nunca mais vou beber, desculpa, se for para me chamar para sair e beber, nem me procura, mais, ela tomou uma decisão, uma decisão, e nunca mais ela voltou a beber, quer dizer, ela se desviou do mal, o temor a Deus, a pessoa que é temente a Deus, ela se desvia do mal, e você talvez não está sendo agora, mas você pode agora decidir, não vou mais fazer o mal, desvie-se do mal, porque o caminho da vida para o entendido leva para cima, para que se desvie do inferno abaixo, do inferno embaixo, então, se você percebe que você está caminhando em direção ao inferno, já está aí sentindo o calor do inferno, se você me ouve, é porque ainda dá tempo de você desviar e voltar para o caminho da luz, ainda dá tempo, então, mude o caminho enquanto você pode, porque poderá chegar um momento em que você vai querer, mas não vai conseguir mais. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri